Entre 2007 e 2011 foram presos, não, foram efetivamente levados a juízo, 280 incendiários. Foram condenados por tribunais de primeira instância só 14. Só 14 em 280 com prisão efetiva, cerca de 5%. Ora, isto é uma impunidade extraordinária. Depois, em 2011, só um em cada 10 cumpriu pena de prisão. E entre 2007 e 2008 não há registro de nenhum incendiário que tivesse sido efetivamente detido e preso.